Ivan Cleiton da Silva Souza, de 35 anos, mais conhecido como Bafim, foi preso por policiais da DEPRE, Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes, por volta das 3h30 da tarde na região da Cerâmica Sil, zona rural de Teresina. Com o traficante foi apreendido maconha, dinheiro e celulares. Nós já tínhamos recebido algumas denúncias indicando que ele traficava droga lá na região da Cerâmica Sil. E hoje à tarde, por volta de 15h30, a gente deu cumprimento ao mandado de busca. Ele, no momento da entrada dos policiais na residência dele, ele tentou jogar uma parte da droga para o quintal da casa vizinha, mas já tinha feito um cerco, um policial visualizou ele fazendo isso aí. Na hora foi dominado e no interior da casa ainda foi encontrado mais, em cima de um prato, outra porção de maconha. Junto com Clayton, foram trazidas também mais duas pessoas da Central de Flagrantes, que estavam comprando drogas no momento em que o traficante foi preso. Elas prestaram depoimentos e foram liberadas. Essa é a sétima prisão neste ano relacionada a tráfico de drogas na região da Cerâmica Sil. Obrigado. Obrigado.